Fala aí galera, beleza? Pra essa música aqui, nós não faremos a música inteira, como tocar a música toda. Porque na verdade, tocar essa música aqui, na verdade é seguir a banda, ou seguir o cantor. Porque o trecho característico dela é só na introdução, é só a primeira parte. É só a sequência de acordes, que é do início da canção. Todo o restante da música é você seguir as cifras, seguir as notas que aparecem. Então a gente vai fazer aqui de forma simplificada as notas que a gente usa pra fazer a introdução. E como montar os acordes, porque são acordes um pouquinho mais complexos, a gente vai caminhar bastante pelo baixo. Então a gente vai mostrar como montar os acordes de uma forma mais simples, de uma forma mais próxima e de uma forma mais fácil de executar, ok? É uma música muito bonita, então a gente vai dar uma simplificada nela aqui, pra não ficar muito difícil de tocar. Então pra introdução, a introdução na verdade é um sax que faz, é o saxofone que faz. Então se você tem uma banda com você, você só vai marcar o Mi e o sax vai fazer a melodia da introdução. Aí você vai fazer Dó-Scrino menor, você vai fazer Lá maior e Si maior. Isso pra introdução e o sax fazendo a melodia. Caso você não tenha uma banda e você faça só o piano e voz, você pode fazer a melodia na mão direita e marcar o baixo na mão esquerda. Então o que a gente vai fazer? A melodia é isso aqui ó, Lá da introdução, ok? A melodia é a melodia da introdução, Lá, Dó sustenido, Dó sustenido, Fá, Mi. O que a gente tá fazendo? A gente tá descendo a escala de Mi a partir do Lá. Então a gente bate uma nota e faz duas vezes ó. Ok? Isso é a introdução e esse arranjo se repete no início, no meio, pra voltar para o início e no final da canção. Como que a gente vai fazer isso com as duas mãos? A gente pode fazer como base o acorde de Mi, olha só. É o acorde de Mi, ok? Só que a gente vai fazer o Mi com o Lá, que é o Lá que vai marcar a partir do Lá. Então você vai trocar o Sol sustenido pelo Lá. Ok? E aí você vem descendo a escala com os outros dedos, veja só. Ok? E quando você fizer o Fá sustenido aqui, você faz Dó sustenido menor na mão esquerda. Vamos fazer. Lá E Si Mais uma vez Ok? Isso é a introdução. Não é muito complicada, mas a gente vai dar uma simplificada aqui. Não vamos arranjar muito, pra não ficar muito difícil, ok? Mais uma vez. Isso é a introdução. Isso se repete no início, no meio e no final da canção. Durante a música, nós faremos as notas e os acordes, se você quiser a cifra dessa música corrigida, com os baixos corretos, com a cifra correta, com as notas corretas, com as dissonantes corretas, deixa seu e-mail aí na descrição, que eu mando pra você a cifra corrigida, ok? Aí você acompanha pela cifra. Então, o início da canção. O início dela é Eu Te Agradeço Meu Jesus, Deus Santo, Deus Forte e Imortal. Então, você vai fazer Eu Te Agradeço E marca o acorde de Mi. No santo Você vem descendo com o baixo. Eu vou tentar cantar aqui pra fazer o acompanhamento, pra você ver o momento de trocar o acorde e a forma que você vai ter que fazer. Então, você não leva em conta os desafinos, ok? Porque eu não sou um bom cantor, mas a ideia é ajudar a galera aqui no canal. Então, vamos lá. Então, você vai fazer nessas formações que eu estou te mostrando aqui. Eu Te Agradeço Meu Jesus Deus Santo, Deus Forte e Imortal Tu encerraste pequenino Sob o véu sacramental Quero unir-me a Ti, Senhor Realiza em mim o Teu Natal Ó, doce alimento de minha alma Ó, Deus de ternura sem igual Ok? Então, é nessa formação que você vai fazer Mi Si com baixo em Ré sustenido Si com baixo em Dó sustenido Você mantém o Si e faz Dó sustenido Dó sustenido menor Fá sustenido menor com sétima Sob o véu sacramental Ou você segura o Lá com o Si Ou você faz o Si aqui E você segue a canção Seguindo os acordes que você vai ver nas cifras aí O mais interessante dessa música E o mais complicado durante a canção São as passagens de baixo Indo para a segunda parte O meu coração confiarei Ela tem bastante passagem de baixo Meu coração confiarei Ao manso e humilde coração Mi com sol sustenido Frutos assim me darei Qual grão de trigo Enferte o chão Tu és a força Eu bem sei Dó sustenido menor Vida e salvação A passagem de baixo O sacramento de amor És digno de adoração Ok? E no refrão também No refrão ele faz bastante Essa passagem de baixo Principalmente na hora do Que a alegria é viver no Senhor Veja só Cantem glória aos anjos do céu Pois sob esse véu Está toda fonte de amor Que a alegria é viver no Senhor Cantar teu louvor Pra sempre Sempre contigo Aí aqui quando você for pro Mi Você já faz a introdução Ok? E a música se segue dessa forma O mais difícil é Na minha opinião O mais complicado é Aprender esses acordes Com passagens de baixo Tá? Mas segue a mão A cifra vai estar aqui do lado Das notas que forem feitas E treina essa passagem de baixo Então os acordes são Nessas formações Eu vou mostrar aqui Quais são os acordes Que você vai usar pra música Então você pode treinar Esses acordes Que eu vou mostrar aqui Nessas formações Eu acho que é a formação Mais fácil E mais simplificada Ok? Então o Mi Eu vou fazer vários acordes Eles estão na sequência Da música E são nessas formações Então você pausa aí o vídeo E veja como fazer os acordes Ok? Vai aparecer aí A cifra Qual acorde eu estou fazendo Então o Mi Nessa formação Si com Ré sustenido Si com Dó sustenido Dó sustenido menor Mi com Sol sustenido Lá com nona Fá sustenido menor com sétima Lá com baixo em Si Dó sustenido menor Dó sustenido menor Dó sustenido menor Com baixo em Si Sol sustenido menor E Si Ok? Qualquer dúvida Deixe aí na descrição Qualquer dúvida Deixe aí no comentário Se você quiser a cifra Corrigida Deixe o e-mail Que eu mando pra você E qualquer coisa Que não estiver correta Manda aí Deixe aí no comentário E a gente vai se ajudando Falou? É nóis Boa semana aí Tchau 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 Tchau